Eu entrei no Super 8 como a maioria dos super-autistas, indo a Manaus comprar um equipamento, porque lá tinha a Zona Franca e na Zona Franca se comprava o equipamento com isenção de determinados impostos. Então ficava muito mais barato do que se fosse comprar direto em uma loja importadora. E com isso nós vimos ali a possibilidade de realizar nossos projetos, nossas ideias. Então, quando eu cheguei com a minha câmera, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um filme de animação. Meu primeiro filme foi A Gréstia. Hoje ele já está digitalizado e muita gente ainda acha que é o meu melhor filme. Eu também acho. A Gréstia foi de 74 e em 75 eu estava com ele pronto, levei para a jornada de cinema da Bahia e fiquei com vergonha no exibir, porque eu vi tantos medalhões do cinema lá que eu achei que não ia ser interessante. Aí guardei o filme e levei para casa. E aí no meio do ano, foi que eu conheci o José Humberto e ele viu, mostrei a ele o filme. Ele veio em Jiquié e eu mostrei o filme. Ele disse assim, você tinha de ter mostrado que esse filme iria agradar. No próximo ano você bota. No outro ano eu botei e ele ganhou o filme, um prêmio que para mim foi da maior importância, que foi o prêmio de criatividade. E por cima ainda tinha o nome de Prêmio Walter da Silveira, que foi o grande mestre de todos os superautistas da época. Todo mundo bebeu nas teorias de Walter da Silveira.